Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você conhece a expressão hot potato? Hot potato é algo que é difícil ou terrível de se lidar. Pode também ser uma situação controversa ou um assunto que muitas pessoas não querem abordar ou que causa brigas. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. A questão do controle de armas é um assunto político controverso nos Estados Unidos. The issue of gun control is a political hot potato in the United States. The issue of gun control is a political hot potato in the United States. A legalidade do aborto é um assunto controverso em muitos países ao redor do mundo. The legality of abortion is a hot potato in many countries around the world. Você deveria adotar uma outra forma de lidar com esse assunto polêmico. You should adopt another way to deal with this hot potato. You should adopt another way to deal with this hot potato. And that's it for today. Very good! Agora faça uma frase com hot potato nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas, sábados e domingos à noite. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês, por Skype, individuais, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Marque uma aula e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!